A noite da janela do meu quarto e do céu estrelado Me sinto no mundo encantado, pertinho do céu extasiado Eu vejo o fogo tão lindo, as estrelas nos respetindo Me batirando a natureza, me levanta o céu e o céu A noite da janela do meu quarto e do céu estrelado Me sinto no mundo encantado, pertinho do céu extasiado Eu vejo tudo tão lindo, as estrelas nos refletindo Fico admirando a natureza, divertendo a beleza A noite da janela do meu quarto e do céu estrelado Me sinto no mundo encantado, pertinho do céu extasiado Eu vejo o fogo tão lindo, as estrelas nos refletindo Eu vejo bem. E aí